Oi pra você que não me conhece, meu nome é Matheus e rapaz, parei agora aqui, olha o tamanho da cabeça desse tucunaré que largaram aqui, era grande, aparentemente tiraram só o filé dele, tucunaré de seus 50 cm tranquilo, largaram e jogaram na beira da água aqui, aqui tem uma carcaça, só os ossos, uma atriz grande essa aqui, uma fêmea, mas é de jeito, chegamos aqui no Lago Azul agora e vamos partir pra pescaria, bem vindo ao canal de Aruanã pro mundo, você caiu de paraquedas nesse vídeo, nesse canal, já larga se eu gostei, já se inscreva, hoje estou com o Paulo Inácio, do canal Caiaque Arubas, parceirão aí, mais uma pescaria junto e hoje nós estamos modernos, nós estamos aqui com aqueles famosos walkie talkie, pra passar informação de onde tiver os peixes, aí galera, walkie talkie do Paulinho, zero bala, primeira vez vindo, testando, testando, já quase caiu Uuuuh menino, traíra aqui é massa, uuuh é grande, uuuuh bruta, eu tá doido, eu lipa de uma traíra, aí sim, eu lipa de uma traíra menino, e ai, eu lipa de uma traíra aqui, e saiu de dentro, e atacou, e ai, já atacou de novo, mas não quer pegar, rapaz, xih, pega, bichona, e a grossura disso cara você tá doido rapaz agora quero ver eu abrir a boca dessa bicha escapava não e aí o tamanho dessa traíra menina vai brincando aí aí você tá doido peguei tucuna no gig no gig não, no spinnerbait e é ele mesmo uuuuh molequim uuuuh chama menino spinnerbait logo mais na loja aí de aroanã para o mundo cromada não tem jeito chama mesmo e o bom dela pessoal que tem um caranheiro na ponta e na parte de trás uma garateia de qualidade e ele pegou bem no caranheira que não tem jeito não escapa nem se ele atrescar a boca ele vai olha aí para vocês verem que isquinha fenomenal que isca top aí você pega o caranheirozinho aqui ó tirou aí para você ver a isquinha de 10 gramas chama o peixe mesmo aí que maravilha primeiro ano do dia e vamos soltura dessa máquina bora bicha olha como é que vai de boa ixi ele pegou de novo na garateia peguei de novo escapou ah você tá doido rapaz lá paulinho pelo visto gatombão porque no spinnerzinha a bicha é pequena né a garateia é garateia pequena mas é forte cinquenta um uuuu azulão olha lá ela é pequena mas é forte aqui é bom cara porque tem a prainha ali ó eles ficam tudo aqui nessa nesse pedaço aqui e eu achei que era o pirosa tinha pegado e na na outra olha aí galera olha aí galera olha a isquinha estreando paulinho estreando a isquinha já estreou com chave de ouro olha lá olha só no beicinho teve que administrar lá por isso que ele tá agoniado tá dolorido tadinho vamos pra soltura aí pega mesmo pega mesmo só o ouro aí só o ouro aí pode soltar olha lá a isquinha toma olha lá só o ouro aí pode soltar ô azulão vai lá fiote vai lá só o ouro hein é nóis show de bola ó ó ó ó ó rapaz aroa não lá no fundo paulinho ó tô lá ó aroa não no fundo da fundura é a primeira vez que eu vejo ó ó tá doido aí ó ó ó lá tem quem aguente vai escapa meu filho e o também já doido aí arraz ó e é na fundura aí a nossa sequinha aí agora rapaz entrou é um peixe bom que o rá fruta e a pega menino rapaz grudou no o mu treca que pega mesmo rapaz não deu nega, vi ela no visual joguei, olha o tamanho dessa aroa anã tamanho dessa aroa anã do spinnerbait rapaz aqui tá um peixe que não se dá por vencido de jeito e tá pega só no olha olha só no tequim ó tá presa só na garateia rapaz tenta uma garateiazinha que é forte cara ela é pequena mas é forte segurar uma aroa anã dessa aqui desse cacife pra vocês verem o garateiazinha pequena porém muito forte e grudou também no metal Olha ali Vai brincando Pensa numa isquinha Tá fazendo sucesso Resultado Olha o tamanho da brincadeira Olha o tamanho da aruanã Vocês tem noção Olha O tamanho da placa Bera seus 70 centímetros Tranquilamente Agora Vamos soltar essa belezura Olha lá Com saúde Com saúde Vai-te embora Rapaz Só dá elas aqui Menino Chama na traída Diversão aqui é garantida Que foi onde eu peguei aquela maior Mais feira Aí ó Vem cá Rapaz Ó Sanzolzinho aqui Rapaz Pressionou Essa grata aí Aí Mais uma traída Pra nós Fazer aquele frito E Pô Fala que vai apanhar Que esse alicate Mas não é não Essa bicha Não abre a boca não Bicha tem uma boca dura Era aquela trava aqui Não tem esse Coloca um alicate fácil ali dentro Vamos pegar mais É menino Rapaz Descobri O paraíso Ixi E ela se grampeou De um jeito aqui Rapaz Olha 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 o jeito Olha o jeito Que se grampeia Rapaz Do céu Chegou 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 Rapaz Rapaz Do céu É a isca Das traíra Menino Essa aqui É só jogar Só jogar Que pega Traíra Traíra Doida Olha aí Olha aí Olha aí Moça Eu achei a isca Pra elas Solta Mais outra Mais outra Mais outra Traíra Traíra Uma 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 Rapaz Rapaz Eada Tá fazendo O sucesso Aí Aí O Menino Eu pego mesmo. Uhulha. e aí e preparou olha Paulinho E aí E aí E aí cadê você cadê você pronto hein o cuno aqui para nós e eu já vou pegar para ele para feitar ele aqui pode passar aqui no rosto que eu vou testar e pode preparar aí mostrar a irona e outro cuno é beleza beleza e eu E aí E aí e a sacola e rodando e aí e aí e aí e a paz é a ira braba Olha o frito Dessa aí Olha lá Só na garatéia Boa hein Ah essa aqui pegou foi no Peguei o alicate Eu tô sem alicate Boa dia Curosura Da bicha Muito boa essa aqui Ó Peguei Alguma coisa que Piranha Piranha não Piranha mesmo Vai virar a isca Aí galera Primeiro peixe no currículo de hoje Piranha boca de burro Piranha vermelha Ui 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 Ixi Cabo amorena Ves que é o cabecinho aqui de Carazinho Minha linha Tá toda torcida Tem uma cama amorena Ó Aí ó Recolher aqui pra não enrolar Aí sim Parece pato Será No meio Não dá a cabeçada Não tá nadando Detalho é peixe Curvina E é mesmo Curvinona Rapaz Bruta hein Rapaz Olha o tamanho Bonito hein Urra Essa Essa aí Essa aí Estourou hein Ó Opa mãe Da bruta No filezinho Da traíra Da traíra Rapaz Não escapava não Aí Lepa hein Top Bruta mesmo Isso aí Essa aí Já demoraram Já Rabela Quase tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí